O que é a Palavra de Deus? E nós vamos orar e abrir a Palavra de Deus. Vamos cantar então, Crer e Observar. Tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e Observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto Senhor, que confesse-lhe a dor. Dos Teus passos queremos seguir. E os treceitos guardar, o Teu nome exaltar. Sempre a Tua vontade cumprir. Crer e Observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Duas estrofes, Firme nas Promessas. Firme nas Promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Firme no meio do século do Seu amor Firme nas Promessas de Jesus Firme, Firme, Firme nas Promessas do meu Mestre Firme, Firme Sim, Firme nas Promessas de Jesus Firme nas Promessas do Senhor Jesus Em amor, em amor, em amor ligado com a Sua cruz Cada dia mais alegre e na luz Firme nas Promessas de Jesus Firme, Firme Firme nas Promessas de Jesus meu Mestre Firme, Firme Sim, Firme nas Promessas de Jesus Amém É muito bom, podemos estar firmes nas Promessas do Senhor E nós vamos orar Pedindo ao Senhor para estar abençoando Toda a leitura que nós vamos fazer nesse momento Oremos Senhor nosso Deus Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de te servir E por estarmos aqui reunidos nessa noite Ó Deus, ainda que não fisicamente Ó Pai, mas nós podemos estar juntos espiritualmente E nós Agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias Te agradecemos pela Tua Palavra também E abençoa esses momentos, Senhor, onde nós vamos ler E que o Senhor venha aplicar tudo isso em nossos corações É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Amém Muito bem, espero que todos tenham tido um ótimo dia Hoje Com as bênçãos de Deus Nós vamos fazer uma leitura de um texto bíblico muito interessante Irmãos A respeito de Neemias Nós vamos fazer uma leitura no livro de Neemias No capítulo 8 Convido você a pegar a sua Bíblia Pegue a sua Bíblia Faça anotações, grife versículos Chame a sua família para poder estar reunido também Conforme eu mencionei esses dias A gente tem aquela tendência de ficar isolado Cada um por um canto Mas aí chama a família, canta junto Aproveita esses momentos Neemias, capítulo 8 Nós vamos fazer a leitura aqui dos versículos 1 a 12 De Neemias 8 Então acompanhe na sua Bíblia, por favor E aí vamos tirar proveito aqui desse texto Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12 Então presta atenção no texto Para nós podermos aplicá-lo Então diz assim E chegado o sétimo mês E estando os filhos de Israel nas suas cidades Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça Diante da porta das águas E disseram a Esdras O escriba Que trouxesse o livro da lei de Moisés Que o Senhor tinha ordenado a Israel E Esdras, o sacerdote Trouxe a lei perante a congregação Tanto de homens como de mulheres E todos os que podiam ouvir com entendimento No primeiro dia do sétimo mês E leu no livro diante da praça Que está diante da porta das águas Desde a alva até ao meio-dia Perante homens e mulheres E os que podiam entender E os ouvidos de todo o povo Estavam atentos ao livro da lei E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira Que fizeram para aquele fim E estava em pé junto a ele A sua mão direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias E a sua mão esquerda Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo Porque estava acima de todo o povo E abrindo-o ele Todo o povo se pôs em pé E Esdras louvou ao Senhor O grande Deus E todo o povo respondeu Amém, amém Levantando as suas mãos E inclinaram suas cabeças E adoraram ao Senhor Com os rostos em terra E Jesuá, Bani, Serebias, Jabim, Acubi, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas Ensinavam o povo na lei E o povo estava no seu lugar E leram no livro da lei de Deus E declarando e explicando o sentido Fazia que lendo se entendesse E Neemias Que era o governador E o sacerdote Esdras O escriba E os levitas Que ensinavam ao povo Disseram a todo o povo Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus Então não vos lamenteis Nem choreis Porque Todo o povo Chorava Ouvindo as palavras da lei E disse-lhes mais Ide comer as gorduras E beber as doçuras E enviai porções As que não tem nada preparado para si Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto Não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa força E os levitas fizeram calar a todo o povo Dizendo Calai-vos Porque este dia é santo Por isso Não vos entristeçais Então todo o povo se foi a comer A beber A enviar porções E a fazer grande regozijo Porque Entenderam as palavras Que lhes fizeram saber Quais palavras eram essas? O livro da lei O livro da lei Então esse é um texto muito interessante Amados Quando se trata a respeito da palavra de Deus É um texto muito importante A palavra de Deus Ela Nos ajuda Nos exorta Ela nos conforta Então Esses dias principalmente Que nós temos passado por uma crise mundial Esse é um momento Em que nós devemos permitir A palavra de Deus Agir nas nossas vidas Deus com certeza deseja fazer alguma coisa No meio do seu povo Mas A eficácia de tudo isso Vai depender da forma com que nós Atendemos A voz de Deus E a voz de Deus É a palavra do Senhor Não existe outra fonte de revelação Não existe outro meio Nos nossos dias A palavra de Deus É a única Se nós queremos Ouvir a voz de Deus Então A palavra do Senhor Ela é imprescindível Nas nossas vidas Se lembra da história de Israel Para nós podemos entender melhor O que está escrito aqui O que nós acabamos de ler Nós precisamos entender um pouco melhor aqui A respeito do povo de Israel O que aconteceu Você se lembra na história do povo Que houve uma divisão entre o povo Por causa de um rei chamado Roboão Então lembre-se que dez tribos Não seguiram Roboão Não vou falar toda a história É uma história pouco comprida Mas você pode ler Procurar na palavra do Senhor Mas então ali Dez tribos não seguiram Roboão Se uniram ao norte E tomaram Samaria Como capital de Israel Aí nós temos duas tribos Que seguiram Roboão Formando então ali O reino de Judá Sendo a capital Jerusalém Então esse racha Dez tribos contra duas Aconteceu por causa da Da falta de sabedoria Desse rei orgulhoso Então o reino de Judá Que fica ao sul Com as suas duas tribos Mais tarde Esse reino Então houve a divisão Então dez tribos Ficaram ao norte Duas tribos ao sul E essas duas tribos Que ficaram ao sul Que é chamado De o reino de Judá Ela foi invadida Por Nabucodonosor Isso aí foi por volta Do ano 586 a.C. Aproximadamente Então nesse momento ali Jeremias estava profetizando Inclusive Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias Justamente por causa desse evento Então Jerusalém Ficou em ruínas O templo destruído Foi a maior catástrofe Então ali mais tarde Então nós vimos ali O povo foi levado Em cativeiro A grande maioria do povo Foi levado em cativeiro Para a Babilônia Que mais tarde A Babilônia Foi invadida Então Nabucodonosor Perdeu a guerra Para o rei Ciro Então Ciro Rei da Persia Invadiu a Babilônia E aí ele Reinou sobre eles E Ciro Adotou uma Uma posição Diferente De Nabucodonosor Nabucodonosor Ele prendeu o povo Na Babilônia Como escravo Ciro Permitiu que o povo Aos poucos Fossem sendo liberados Para poderem retornar Para sua cidade Para Jerusalém Então é aí que nós encontramos E todo esse texto Você encontra em Segunda Crônicas Capítulo 36 Quando Ciro libertou o povo Você pode verificar isso depois Mas então aí Nós encontramos a história Do livro de Esdras Então no livro de Esdras Nos capítulos 1 Até o capítulo 6 Nós vemos ali Que o povo O primeiro grupo Retorna Com Zorobabel Um líder Deles E ali eles Têm a intenção De reedificar o templo Então nesse período Nós temos Ageus Zacarias Que estavam profetizando Nesse templo Então Depois dos capítulos Dos capítulos 1 a 6 Que fala sobre a reconstrução Do templo Existe uma pausa ali Que aí entra o livro De Esther Então aí nós temos A história de Esther Todo aquele acontecimento E depois Volta-se para A história de Esdras Que é nos capítulos 7 Até o capítulo 10 Então capítulos 1 a 6 Nós temos a primeira parte De Esdras E 7 a 10 A segunda parte Entre a primeira e a segunda parte Tem um espaço aí De 60 anos Que é onde entra A história de Esther Tá bom? E aí depois Então nos capítulos 7 a 10 De Esdras O segundo grupo Retorna para Jerusalém Então ali eles tem Aí eles retornam com Esdras Juntamente com Esdras O primeiro grupo foi com Zorobabel O segundo grupo foi junto com Esdras O seu líder E ali eles fortalecem Esdras fortalece o povo espiritualmente E aí nós temos o terceiro grupo Que é Neemias Que é o grupo de Neemias Então Neemias lidera o terceiro grupo Para retornar Para Jerusalém E lá eles iriam reconstruir Reformar os muros Essa era Essa era a intenção de Neemias Então Esdras e Neemias Eram contemporâneos Falaram praticamente Dos mesmos acontecimentos Agora É interessante Irmãos Quando nós vemos No livro de Neemias A forma com que tudo Foi orquestrado por Deus Deus colocou no coração De Neemias O desejo de retornar O seu interesse pelo povo E o desejo para retornar Ali para a sua cidade E aí nós vimos ali Os acontecimentos Descritos Como o rei Ajuda Neemias A esse retorno Fornece os materiais Para ele poder chegar Até lá E tudo mais Nós vemos em todo O livro de Neemias A questão dos Em todo o trabalho A questão da proteção De Deus A direção de Deus Os inimigos chegando E tentando atrapalhar O ministério Neemias mantendo O seu foco ali Dizendo que não poderia Ter contato com eles Porque ele tinha Uma grande obra para fazer Então nós vemos muitas coisas Ali acontecendo E nessa sequência De eventos Nós encontramos aqui O capítulo 8 Que o capítulo 8 Então aqui Os muros já haviam sido fechados Os muros ali Era a proteção da cidade Então todo o trabalho Havia sido concluído Em 52 dias Os muros foram reconstruídos Foram todos fechados Que era a proteção da cidade E aí depois Quando houve a conclusão Da obra que Neemias Foi fazer Aquela reforma dos muros Agora chegou o momento De parar E refletir na lei Do Senhor Então ali Esas é chamado Para ler o livro Da lei A palavra de Deus Que eles tinham em mãos As porções Que eles tinham em mãos Perante toda a congregação Perante todo o povo E é nisso Que nós encontramos aqui Agora o que nos chama Muita atenção É a forma Com que essas Essas pessoas Receberam a palavra De Deus A forma com que eles Receberam a palavra De Deus Isso aqui é maravilhoso E essa é a forma Com que nós devemos Receber a palavra De Deus também Você viu aqui Nos versículos 1 e 2 Que nós vimos Que todo o povo Se ajuntou Como um só homem Ou seja Eles estavam reunidos ali Juntos Com o mesmo propósito Aí diz ali No versículo 2 Que Esdras trouxe a lei Perante a congregação Tanto homens Quanto mulheres E todos que podiam Ouvir com entendimento No primeiro dia Do sétimo mês Então ele chegou ali Diante do povo Com as palavras Da lei E sempre que Falar palavras da lei Ou livros da lei Nós entendemos Que é a palavra De Deus Que era a porção As porções Que eles tinham Naquele momento Então era a palavra De Deus Os livros da lei A lei de Deus Então aqui Algo interessante É que cada vez Que nós vemos isso Nós podemos Aplicar Como a palavra De Deus Que nós temos Em mãos Embora hoje Nós tenhamos A palavra de Deus Completa em mãos Naquele tempo Eles não tinham Mas era tudo Palavra de Deus E a forma Com que eles Estavam sedentos Aqui pela palavra Isso aqui indica Muita coisa Para nós Nós vemos aqui Uma primeira ideia Que nós podemos Tirar desse texto É que eles Se reuniram Com o propósito De ouvir A palavra De Deus E por que isso Tem importância Nos nossos dias Porque é justamente O que falta Nos nossos dias Pessoas desejosas De ouvir A palavra de Deus Ouvir a palavra De Deus Isso é muito Preocupante Irmãos Porque eu não duvido Que de repente Existam pessoas Nesses dias Que nesse momento De quarentena Que tem um Tempo E tem a oportunidade De investir O seu coração Na leitura da palavra E acabam deixando A desejar Acabam deixando A desejar E aí a pergunta Que fica é Por que? Qual é a razão? Será que a palavra De Deus Não tem mais eficácia? Será que a palavra De Deus Não tem mais Não causa mais Desejo em nós? Com certeza O problema Não é A palavra de Deus Então eles Se reuniram aqui Pela palavra De Deus Esta é a razão Pela qual nós Estamos aqui reunidos Essa é a razão Pela qual nós Nos reunimos No templo Para poder cultuar A Deus Sim Cantar é gostoso Toda liturgia Do culto É maravilhosa Mas o mais importante De tudo isso Irmãos É a palavra De Deus Ela é o centro De tudo Tudo é centralizado Na palavra De Deus A nossa vida Deve ser centralizada Na palavra De Deus Os nossos pensamentos Devem ser centralizados Na palavra De Deus As nossas emoções Devem ser centralizadas Na palavra De Deus Então isso é extremamente Importante No salmo 119 Versículo 11 Ele diz ali Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar Contra ti Versículo muito decorado Pelas crianças Mas aí nós temos Salmo 119 Versículo 16 Que diz Recrear-me-ei Nos teus estatutos Não me esquecerei Da tua palavra Então a palavra Do Senhor Ela é o nosso recreio Ela é aquele Aquilo que traz Refrigério Para a nossa alma E justamente Nos momentos Mais difíceis Da nossa vida São os momentos Em que nós Menos desejamos Sentar e parar E ler A palavra do Senhor Para ouvir A voz de Deus Mas a Bíblia Deve reinar Em nossos corações Ela tem que reinar Em nossos corações Então não faz diferença As nossas opiniões O que nós achamos O que nós pensamos Mas o nosso padrão De vida É a palavra de Deus A Bíblia deve reinar Em nossas congregações É isso que deve atrair As pessoas É a palavra de Deus A palavra de Deus O Cristo Descrito na Bíblia O Deus Descrito na Bíblia É isso que deve atrair As pessoas É isso que deve Te atrair É isso que deve atrair Então não A liturgia E programações Mas a palavra de Deus A palavra de Deus Se nós Se nós não atentarmos Para isso Nós vamos começar A utilizar Meios carnais Para atrair As pessoas E um pregador Disse algo interessante Que se nós Atrairmos as pessoas Por meios carnais Nós vamos ter que Continuar usando Meios carnais Para mantê-los E isso é uma verdade Porque o que faz Uma transformação Na nossa vida É a palavra de Deus Quer consolo? Você talvez Anda desconsolado Talvez você anda desanimado Talvez você anda aflito Pelos acontecimentos Que nos cercam O nosso consolo É a palavra de Deus É a única forma De nós encontrarmos consolo Não existe outro meio Músicas são maravilhosas Ouvir músicas É uma maravilha Eu gosto muito de música Gosto de cantar Gosto de ouvir hinos E cânticos Mas sabe de uma coisa? Nada Substitui a palavra de Deus Bons livros São ótimos também Gosto de livros Tenho Tenho Alguns livros Gosto de ler Mas nada Substitui A palavra de Deus Ela que faz eficácia Que traz toda a eficácia Na nossa vida Eficácia espiritual Então eles se reuniram ali Pela palavra de Deus Então isso mostra A importância que eles tinham Isso mostra O que realmente havia No coração deles O que eles desejavam Uma segunda coisa Que nós encontramos aqui Algo interessante No versículo 3 Que ele diz ali Que Esdras leu No livro Perante a praça Que está diante Da porta das águas Desde a alva Até ao meio dia Desde a alva Até ao meio dia Aí perante homens e mulheres E os que podiam entender Então desde a alva Até ao meio dia Isso nos mostra Isso nos mostra que Eles não somente Se reuniram com o propósito De ouvir a palavra de Deus Estavam sedentos Pela palavra de Deus Mas isso nos mostra também Que eles investiram tempo Na palavra de Deus Eles investiram tempo E irmãos Não é difícil entender Quando Saber quando alguém ama Alguma coisa Porque quando alguém ama Alguma coisa Aquilo pra ele Ele quer investir tempo Com aquilo Qual ele ama Ele sempre está falando Daquilo qual ele ama Ele sempre quer estar perto Daquilo qual ele ama Então aquela pessoa Que ama a palavra de Deus Ela quer estar perto Da palavra de Deus Ela quer ler Quer obedecer Quer investir Tempo Nota que nós não falamos Gastar tempo Mas investir tempo Investir tempo Na palavra de Deus Então isso é Extremamente importante A palavra do Senhor Ela merece a nossa atenção Ela merece o nosso investimento Não era simplesmente Algo corriqueiro Como muitas vezes Nós fazemos Eu não sei se você já fez isso Que de repente Acordou de manhã Talvez acordou Meio atrasado E aí pensou Puxa Preciso ler a palavra de Deus Aí você faz aquela leitura Meia boca Aquela leitura rápida Só pra poder Trazer um Um certo desencargo De consciência Não, não As pessoas Nesse Nesse evento aqui Eles estavam sedentos Tanto é que eles pararam Pra ouvir a palavra de Deus Desde a alva Até ao meio dia A alva É o nascer do sol As primeiras Os primeiros brilhos do sol Então isso seria o que? Talvez cinco e meia da manhã Cinco Entre cinco e seis da manhã Não sei Tá vendo? Então desde a alva Até ao meio dia Então vamos dizer aqui Que eles ficaram ali Por volta de seis horas Das seis da manhã No mais tardado Nascer do sol Das seis da manhã Até ao meio dia Então eles ficaram Um período de seis horas inteira Ouvindo o livro Da lei Ouvindo o livro Da lei E um detalhe interessante É que naquela época Não era como Nos tempos de hoje Muitos pregadores Ousados E dinâmicos Com todo aquele jogo de cintura Pra poder transmitir A bíblia Não Naquela época Não havia microfone Não havia meios De Esses meios que nós temos hoje Caixa de som Amplificadores E etc Não Então imagina uma multidão Uma grande multidão Ouvindo um homem Lendo Lendo a palavra do Senhor Tá vendo? Então Mas por quê? Por causa do desejo Que eles tinham Por causa do desejo Nós temos Nós vivemos numa época Tão diferente hoje Que nós conseguimos De repente Parar e assistir um filme Por duas horas Duas horas e meia Nós conseguimos Parar e assistir Assistir episódios De séries Por Duas Três horas Seguidas Mas quando se trata Da palavra de Deus Eu simplesmente Muitas vezes Nós simplesmente Sentamos na mesa E quinze minutos De meditação Já bastam Então nós vemos Que o interesse Que eles tinham Eles envolveram Tempo Nós falamos com Deus Através das orações E Deus fala conosco Através da sua palavra O Salmo 119 Eu te encorajo Leia o Salmo 119 Esses dias Leia o Salmo 119 Falando a respeito Da palavra de Deus O Salmo 119 Tem muitos versículos E o versículo 97 Diz assim Ó quanto amo a tua lei É a minha meditação Em todo o dia Então esse Mostra o desejo De ter a palavra de Deus Nós temos Salmo 119 Versículo 7 e 8 A lei do Senhor É perfeita E refrigera a alma O testemunho do Senhor É fiel E dá sabedoria aos simples Os preceitos do Senhor São retos E alegram o coração O mandamento do Senhor É puro E ilumina os olhos São coisas que nós Podemos experimentar Quando nós Paramos e dedicamos tempo Na palavra de Deus Então nós vemos aqui A atitude de um povo Que amava A palavra do Senhor Outra coisa aqui Que nós vemos Que nós lemos aqui Versículos 4 e 5 Nós vimos aqui Que foi feito No versículo 4 Foi feito um púlpito De madeira Para aquele fim Especificamente Para aquela leitura Foi feito um púlpito Uma tribuna Um púlpito de madeira Para aquele fim E aí nós vemos aqui Alguns homens ali Que estavam do lado Ajudando Dando uma força E no versículo 5 Esdras abriu o livro Perante a vista De todo o povo Porque estava acima De todo o povo Ele estava Dá a entender Que ele estava Numa plataforma E abrindo-o Ele Todo o povo Se pôs Em pé É uma grande mensagem Aqui meu amigo Todo o povo Se pôs Em pé Isso mostra Reverência Reverência Pela palavra De Deus A bíblia Não é um livro Qualquer A bíblia É a palavra Do senhor Então não é Simplesmente um livro Como muitos acreditam Que é um livro De Simplesmente um livro De regras E conduta Não, não A bíblia É o manual Da nossa vida Ela é a palavra De Deus Então por isso Ela deve ser Reverenciada Ela não poderia Ficar em qualquer lugar Ela não poderia Ser lida De qualquer forma Esse era o pensamento Dessas pessoas aqui Ela não poderia Ser lida De qualquer forma Então fizeram Um púlpito de madeira Colocaram Esdras Acima de todo o povo Numa plataforma Para que ele pudesse Ser visto Por todo o povo Isso mostra Reverência Isso mostra reverência Então Cada vez que nós Abrimos a palavra de Deus Nós temos que ter reverência Agora sim Há aqueles Que vão dizer assim Puxa não Mas esse livro É simplesmente papel E Sim Mas meu amado A Bíblia diz Deus deixou registrado Aqui Que nenhuma profecia Foi de particular Interpretação Nada desse livro aqui Foi escrito Por particular De alguém Isso aqui É a palavra de Deus Deus conduziu Esse livro De Gênesis A Apocalipse E Deus tem uma mensagem Para trazer para nós De Gênesis A Apocalipse Então cada vez Que nós abrimos Esse livro Nós temos que entender É Deus falando E isso traz Ao nosso coração Uma certa reverência Porque é Deus Falando conosco Deus poderia usar Várias outras coisas Para poder falar conosco Deus poderia Trazer anjos Para trazer a mensagem Para nós Deus poderia escrever A mensagem no céu Deus poderia fazer Diversas coisas Mas ele Desejou Deixar-nos A sua palavra A sua palavra Então aqui É a fonte De viver É Infelizmente Muitas pessoas Têm deixado A palavra de Deus De lado Com o passar do tempo Ela tem perdido A reverência Com o passar do tempo Tratando-se apenas De um livro de história Para muitas pessoas Esse é o entendimento Que eles têm Da palavra de Deus Por muitos anos Amados Na igreja Onde o Senhor Me salvou Onde Quando Jesus Me salvou Me colocou Numa igreja Por muitos anos A frase O lema Daquela igreja Que inclusive Estava estampada Na placa Da igreja É A Bíblia O manual Da vida Esse era o lema Por muitos anos A Bíblia O manual Da vida Porque realmente A palavra do Senhor É o nosso manual Você compra um aparelho De TV Ou um aparelho Eletrônico O que for Ele vem um manual E aí você sabe Tudo aquilo que funciona Os botões O menu E tudo mais Você sabe Que funciona Por quê? Porque você experimenta aquilo Então você sabe Você não viu Quem escreveu Aquele manual E muito menos Quem fabricou Aquele aparelho Você não viu Mas você confia Que é a verdade Por quê? Porque você testa E funciona A palavra de Deus Da mesma forma Nós não vimos Com esses olhos Físicos Aqui O nosso Criador Nós não vimos O escritor Nós podemos vê-lo Com os olhos da fé Mas como nós sabemos Que funciona? Porque nós experimentamos Experimentando a palavra De Deus Nós sabemos Que ela funciona Quando nós atentamos Para os mandamentos Do Senhor Nós sabemos Que eles realmente Têm um propósito Têm uma eficácia E que ele traz Bênçãos Então assim É a palavra do Senhor Nesse Que nem eu estou falando Aqui nessa placa Da igreja Que por muitos anos Ficou estampado ali A Bíblia O manual da vida E aí embaixo Tinha um versículo bíblico Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Porque a palavra do Senhor Ela ilumina Os nossos caminhos Ela é uma lâmpada Para os nossos pés Então nós Louvamos a Deus Pela palavra Nós vemos aqui então Eles reverenciavam A palavra de Deus Reverenciaram Então muitas igrejas Perderam o foco O humanismo tem entrado Entraram também O achismo O mundanismo O permissivismo Tudo isso tem gerado Uma geração mundana Dentro de igrejas Porque deixaram A palavra de Deus de lado E começaram a dar ouvidos A mandamentos de homens Preceitos e costumes de homens E deixaram a palavra de Deus de lado Então A verdadeira pregação Está em falta Hoje o que toma o lugar Da pregação verdadeira É a pregação filosófica E atraente Para a carne Isso tomou o lugar Da exposição da palavra de Deus Dos estudos da palavra de Deus Estudos dos livros da Bíblia Então infelizmente Tudo isso tomou lugar Isso resultou Num analfabetismo Sem precedentes Analfabetismo Bíblico Analfabetismo Bíblico Então por isso Amados Reverencia a palavra do Senhor É a palavra de Deus Não é qualquer livro É a palavra do Senhor E é isso que eles fizeram Reverenciaram a palavra de Deus E aí por fim Nós entendemos aqui também No versículo 6 Então Então nós vimos ali Final do versículo 3 O ouvido de todo o povo Estavam atentos ao livro da lei Eles estavam atentos Foi feito um púlpito de madeira Esdras abriu o livro Todo o povo se pôs em pé Lembrando Desde a alva Até o meio dia Desde a alva Até o meio dia Então ficaram aproximadamente Seis horas Mais ou menos De pé Esdras num púlpito de madeira Em cima de uma plataforma Todo o povo Atento aos ouvidos da lei Nós lemos aqui Nós já vimos Nós já lemos aqui Que haviam homens Que estavam declarando o sentido Eles liam o livro E declaravam o sentido Ou seja Isso aqui é uma verdadeira exposição Da palavra de Deus Exposição da lei de Deus Então homens Capacitados Abriam a palavra de Deus Explicavam o que queria dizer Todo o sentido daquilo E aí nós vimos aqui Algo interessante Que no versículo 6 Esdras louvou ao Senhor O grande Deus E todo o povo respondeu Amém Amém Levantando as suas mãos E inclinaram as suas cabeças E adoraram ao Senhor Com os rostos em terra Amados Eu não sei se você consegue Enxergar aqui A maravilha de tudo isso Mas Eles louvaram a Deus Pela palavra de Deus Pela Bíblia Eles louvaram a Deus Por aquela porção Por aquelas porções Das escrituras Aquela parte da lei Eles louvaram a Deus Por aquilo Então isso mostra O quanto eles Estavam sedentos Então diz aqui Que ele louvou ao Senhor Louvar significa Na sua palavra original A definição exata Para o português Literalmente seria Elogiar Declarar alguém Como digno de aprovação Aplaudir Agora não entenda isso Literalmente No sentido de que Nas nossas reuniões Como muitos fazem Palmas para o Senhor E aí batem palmas Não é isso o sentido Mas quando fala Sobre aplaudir Elogiar Declarar digno de aprovação Isso significa Exaltação Colocar alguém Ou algo Acima de nós mesmos Em forma de agradecimento Então eles louvaram Nesse sentido então Eles louvaram a Deus Pela sua palavra Louvaram a Deus Faltam pessoas hoje Que louvam a Deus Então você viu aqui Que todo o povo Gritou amém Amém Amados Muitas Muitas vezes A palavra de Deus Ela fala conosco E nós louvamos a Deus Por aquilo que Deus Falou em nosso coração Quando você lê A Bíblia Espere que Deus Fale com você Deus deseja falar Se de repente Você e eu Nós abrimos a palavra de Deus Não recebemos nada Pode ter certeza O problema não é Deus Não é Deus Deus sempre está pronto Esse livro É vivo A palavra de Deus Ela diz que ele é vivo E eficaz Ela é mais penetrante Que espada alguma De dois gumes Então essa é A palavra do Senhor E nós temos Que louvar Ao Senhor Pela sua palavra Né Então Nós vimos aqui Que eles louvaram a Deus Aí depois aqui Então nós vimos Homens explicavam o sentido E tudo mais E aí algo interessante Que acontece aqui É o resultado De tudo isso Quando nós vimos aqui Meus irmãos Eles se reuniram Por causa da palavra de Deus Gastaram tempo Investiram tempo Na palavra de Deus Eles reverenciaram A palavra de Deus E também eles louvaram a Deus Pela sua palavra Então quando nós Entendemos Esse evento E esse O coração do povo Que estava apto Pronto para receber A palavra de Deus Nós vemos a reação Porque quando Nosso coração Está aberto E nós lemos E recebemos A palavra de Deus Deus sempre Nos mostra A sua vontade E foi o que aconteceu Nesse dia Eles entenderam A sua miséria Diante de Deus Então nós vemos Aqui A reação deles Finalizando Essa nossa meditação Quero ler aqui A partir do versículo 9 No versículo 9 Ele diz E Neemias Que era o governador E o sacerdote Esdras O escriba E os levitas Que ensinavam Ao povo Disseram A todo o povo Este dia É consagrado Ao Senhor Vosso Deus Então não Vos lamenteis Nem choreis Porque o povo Todo o povo Chorava Ouvindo as palavras Da lei Então isso nos mostra Que a palavra Da lei Ela entrou Na sua mente Veio para o seu coração E aquilo trouxe Arrependimento Porque eles estavam chorando De repente Eles ouviram Entenderam A sua miséria Diante de Deus Os seus pecados Diante de Deus As suas faltas E aí por que? Porque o povo Estava lamentando Então aqui Irmãos Nós entendemos aqui Que não era simplesmente Um choro De alegria Não era choro De alegria Era um choro De lamento Porque ele diz aqui Então Então não Vos lamenteis Nem choreis Era um choro De lamento Então esse lamento É o que a palavra De Deus traz Para nós Arrependimento E aí nós vimos Aqui então Ele diz Todo o povo chorava Quando eles ouviram As palavras da lei Então eles receberam Uma instrução Disse-lhes mais Ide Comei as gorduras E bebei as doçuras E enviais porções As que não tem nada Preparado para si Porque este dia É consagrado Ao nosso Senhor Portanto Não vos entristeçais Então esse dia É consagrado ao Senhor Por que? Porque houve um avivamento ali Eles receberam A palavra de Deus Receberam a mensagem De Deus Entenderam as suas misérias E começaram a chorar Diante de Deus Então ele diz Não, não faça isso Vamos fazer festa Vai lá Comer gorduras E doçuras E chama outras Pessoas para comerem juntos E façam uma festa Aí ele diz No finalzinho do versículo Então Portanto não vos entristeçais Por que? Porque a alegria do Senhor É a vossa força A alegria do Senhor É a vossa força Aquele De repente O propulsor Que eles tinham Para poder se alegrar Para poder ter força No Senhor Era a alegria A alegria Era o propulsor Que eles tinham Para poder ter força Para servir ao Senhor Quando você e eu Quando nós estamos tristes Nós não temos forças Para servir a Deus Mas a palavra de Deus Ela nos alegra Ela vem e nos consola Então aí Disse ali Os levitas Então Também falaram Calaivos Porque esse dia é santo Por isso não vos entristeçais Então aí ele diz Diz aqui Para finalizar Todo o povo então Foi-se a comer A beber Enviar poções E fazer grande regozijo Eles fizeram uma festa Por que? Porque entenderam As palavras Que eles fizeram Saber Entenderam As palavras Da lei Eles entenderam A palavra de Deus Eles entenderam O recado de Deus Por isso Eles louvaram a Deus Fizeram uma grande festa Primeiro eles lamentaram Choraram Mas depois eles fizeram Uma grande festa Por que? Porque ouviram A palavra do Senhor Irmão Eu não sei Como se encontra O seu coração Em primeiro lugar Eu espero que Cada pessoa Que esteja assistindo Esse vídeo Que não assista Simplesmente Como sendo um vídeo Qualquer Mas sendo a palavra De Deus pregada E eu espero Que cada pessoa Que esteja assistindo Esse vídeo Tenha certeza De que é salva Em Cristo Porque nós sabemos De acordo com a palavra De Deus Jesus morreu Por mim E por você Entregou a sua vida Derramou seu sangue Inocente Por causa dos nossos Pecados Que nos afastam De Deus Então Jesus Sacrificou-se Por nós Colocando a nossa fé No sacrifício Dele Nós temos a vida eterna Ele como sendo Nosso único E suficiente salvador Ele como sendo A manifestação Do amor De Deus Por nós Então quando nós Temos certeza De que nós somos salvos A palavra de Deus Ela vem E faz uma grande obra Na nossa vida Então eu não sei Como está o seu coração Nesse momento Eu não sei Se você se encontra Alegre e feliz No Senhor Porque a alegria Do Senhor É a vossa força Se falta Alegria Se falta força Se falta ânimo O vigor diante de Deus Se falta a você E a mim fé Se nos falta alguma coisa No nosso coração Diante do Senhor A palavra de Deus Ela vem para suprir É ela quem suprir isso Então pega a palavra de Deus Medita Busque um tempo Invista na palavra de Deus Invista na leitura da Bíblia A única forma De crescermos espiritualmente E recebermos alento Nosso coração É através da palavra de Deus Não abandone Reverencie Reverencie Não Não esse Essas folhas Esse papel Não, não Mas reverencie Como sendo A palavra de Deus O que está escrito aqui A revelação de Deus Para nós Então busque a Deus Busque o Deus da Bíblia Para buscar o Deus da Bíblia Nós precisamos Da Bíblia Então Que realmente Isso venha a trazer Um alento no nosso coração Não se aparte da tua boca O livro dessa lei Antes Medita nele Dia e noite Para que tenhas cuidado De fazer conforme a tudo Quanto nele está escrito Porque Então farás prosperar O teu caminho E serás bem sucedido Quer ser uma pessoa feliz Atente Para a palavra de Deus Aqui Não é um livro qualquer As palavras escritas aqui É a revelação de Deus Para as nossas vidas É o nosso manual A Bíblia O manual da vida Então vamos louvar ao Senhor Pela palavra dele Porque nós temos o privilégio De ler E meditar E sem Meditação Na palavra de Deus É impossível Impossível Ter fé É impossível Ter ânimo É impossível Ter força Para suportar Todas as circunstâncias Que estão A nossa volta Busque a palavra de Deus Amém Que Deus abençoe Essa palavra no seu coração Vamos fazer uma oração juntos E agradecer ao Senhor Pela palavra Ó Deus Obrigado Pai Pela palavra do Senhor Que traz Alento e conforto No nosso coração E instruções também Para que nós possamos Ter uma vida Quieta Sossegada Uma vida De acordo com Os preceitos do Senhor De acordo com a Tua vontade Abençoe cada um De nós Ó Deus Aqueles que estão assistindo Que o Senhor esteja Ó Deus Ajudando cada um Nesse momento Ó Deus O Senhor sabe O que o nosso coração Precisa Então por favor Pai Que a Tua palavra Venha a suprir isso Te louvamos Pela Tua palavra Senhor Viva e eficaz Muito obrigado Em nome de Jesus É que nós oramos Amém Muito bem meu amado Agradeço Pela sua paciência Por estar conosco Que Deus te abençoe imensamente Tenha um bom descanso Bom E até Próxima reunião Deus Deus permitindo Tchau 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 Tchau